11 horas e 34 minutinhos, você que tá acompanhando o programa da comunidade, quero só, olha o Walter tá no lugar certo, o Walter adora uma feira, pensa que eu não sei, né Walter Frota, quero só ver se tu vai trazer uma manga madura pra mim lá da Bahia, não pode nem dizer que tu vai ter trabalho pra ir buscar lá na Bahia, tu já pode trazer daí mesmo de onde tu tá, e traz uma espiga de milho dessa lei que o Robson adora o milho cozido, vou cozinhar com salzinho, depois eu passo aquela manteiguinha derretendo, só eu sei, Walter Frota que hoje fala lá do nosso mercadão pra conversar um pouco conosco sobre esses aumentos de itens da cesta básica, primeiro aumentou o feijão, aumentou o tomate, aumentou não sei o que, agora vai aumentar o arroz, aumentou o arroz em 12% e o Walter Frota vai conversar conosco aqui pra dizer, afinal de contas, será que diminuiu o consumo de arroz? Será que não diminuiu? Walter, quais são as notícias, as novidades que você traz pra gente aí, lá no nosso mercadão? Você que tá aí do outro lado, solta o Walter! É! Pois é, Marcinha, pois é, olha aqui, na feira da Manaus Moderno a gente vai encontrando as pessoas aqui, vai fazendo, vai conhecendo todas as pessoas, inclusive aqui o Alci, com a esposa dele, já trabalha aqui há um bom tempo, e o carro-chefe aqui, da banquinha aqui do Alci, é o... É, goma e tapioca! Goma e tapioca, quanto é que tá a tapioca aí, Alci? Tá a 100 reais o quilo! 6 reais o quilo? Isso! Esse pacotinho tem o que, 500 gramas? É, esse aqui no caso tem 250 gramas! 250 gramas, né? Você faz qual a quantidade, qual os dois pacotes que você vende aí? Eu tenho 250 gramas e meio quilo! Tá certo, Alci, continua bom trabalho pra você, tá bom? Bom dia! Ó, a gente vai aqui, caminhando aqui, conhecendo as pessoas e chegando aqui na banca do Sr. Raimundo Alves. Sabe quanto tempo tem que o Sr. Raimundo Alves trabalha aqui na Manaus Moderna? Aqui nesse local, aqui nesse ponto? 20 anos! São 20 anos trabalhando com essa variedade de produtos e principalmente com essa quantidade aqui, ó! Essas espécies de feijão aqui, ó! O feijão aqui que faz o maior sucesso aqui na banca do Sr. Raimundo. Mas ele tem uma dúvida aqui, viu, Massinha? Ele tem uma dúvida! Por quê, né, Sr. Raimundo? Que de repente, de uma hora pra outra, o feijão subiu de preço, Sr. Raimundo? Foi uma coisa incrível mesmo, sabe? Foi rápido mesmo! Que nós pegamos e coca meio conseguindo a palavra, né? É! Mas graças a Deus, aí, fomos já, fiquemos meio igual, mas melhorou, né? Agora é o seguinte, Sr. Raimundo, pro senhor, pra quem tá em casa, pra Massinha Lasmar, que está aí com dúvida por que que esses itens da cesta básica tiveram essa subida, assim, rapidamente, eu trouxe aqui, ó, o Francisco Mourão Júnior, que é economista, e vai tentar explicar de uma maneira facinho, facinho, aqui pro Sr. Raimundo, e pra você que tá em casa, os motivos que levaram, por exemplo, o feijão a subir de preço, Francisco? Exatamente! Até conversando aqui com o Sr. Raimundo, ele vendiu o quilo do feijão a 6 reais, pulou agora pra 13 reais, um aumento quase acima de 85%, né? Fatores climáticos, quebra de safra, realmente, e ainda a gente pode acrescentar o aumento do dólar, que influenciou também, e outro, o próprio custo, né? Custo logístico de trazer esse produto, principalmente aqui pra região norte. Esses fatores somados juntos, realmente estão influenciando no aumento do preço do feijão. Agora, lembrando pra você de casa, que são produtos, esses grãos aqui, eles não são produzidos aqui no Amazonas, né? A gente precisa importar ele de outros estados, esse aqui, no caso, o feijão vem, uma parte dele vem do Rio Grande do Sul? Exatamente! Lá do sul, por isso que o fator, o parte do custo logístico influencia muito, e a própria quebra de safra, né? O efeito é o ninho, que realmente anda mudando a parte climática do Brasil, e, mais uma vez, está causando esse aumento. Agora, Francisco, dessas espécies aqui, qual que você gosta mais de consumir? Ah, sem dúvida, né? O feijão manteigão, pra mim, eu gosto muito. Olha aí, Marcinha Lasmar, olha aí pra você de casa, o feijão manteigão é esse aqui, ó. Quanto que ele custava, seu Raimundo? Rapaz, ele custava na faixa de... 10 reais. Custava 10 reais, agora passou a ser 13 reais. Mas, olha, meu pai, deixa eu mostrar aqui esse aqui, né? Deixa eu mostrar aqui, seu Raimundo. Esse aqui, ó, que tá baratinho que só... Tá baratinho que só aqui, ó. 5 reais é o quilo desse aqui. Esse aqui é o popular... Esse é o... Como é que se chama esse aqui? É o carioquinha, não? Não, esse é o... Não, esse aqui, meu Deus. Eu até esqueci, eu até esqueci. É o feijão de praia, seu Raimundo. O seu Raimundo que trabalha aqui não lembrou. Deu um branco no seu Raimundo. Esse aqui é o feijão de praia que, quando eu era criança, eu chamava de feijão branco, porque o meu pai, que é cearense, gostava muito desse tipo de feijão aqui. E olha só como ele é baratinho, né? 5 reais. Já que você não tem condições ou prefere uma opção de feijão, em vez de escolher esses que estão aqui com preço de 13 reais, 15 reais, você pode levar pra casa aqui o feijão, o feijão de praia, que também é muito bom, né? Feijão de praia, o seu prepara ele com o quê? Que vai ficar bem gostoso, seu Raimundo. Pode, porque as cozinheiras sempre elas preparam um feijãozinho bem feito com... Tá que é uma beleza. É bem que beleza, é. Tá certo, tá certo. Ó, pra você daí de casa, nós estamos aqui na Feira da Manaus Moderna, trazendo as informações sobre economia, e a presença daqui do economista, o Francisco Mourão Júnior, que vem aqui nos ajudar a explicar onde esses motivos que levam, esses produtos que fazem parte da cesta básica, né? Elevado aí, né, Francisco? A economia brasileira tá com uma inflação de 7%. 7% e a situação entre que, nesse problema que nós estamos, nessa instabilidade política e econômica, até se definir como vai ficar, nós vamos continuar com um pouco dessa crise. Pois é, e pra, claro, pra superar a crise, tem que ter criatividade, tem que pesquisar, tem que pechinchar. Mas sim, é o seguinte, daqui a pouco eu volto novamente aqui da Manaus Moderna, porque a missão que foi passada pra gente tem um outro item da cesta básica envolvido, o arroz. Como é que será que tá o preço do arroz aqui na Manaus Moderna, hein? Eu vou atrás, daqui a pouco eu volto com você aí. Obrigada, Walter Frota, que hoje tá nessa dura missão de juntar informações pra compor uma cesta básica e, principalmente, deixar você que tem do outro lado muito mais informado a você que é dona de casa. Então ele vai, já trouxe pra gente aqui como é que tá a variação desses preços aí com relação ao feijão e os diversos tipos de feijão. Ele perguntou aqui do vendedor aqui, né, do feirante, Como é que você gosta do feijão de praia? Eu vou dizer como eu gosto. Gosto do feijão de praia com muito cheiro verde, né? E antes gostava com um pouquinho, um pedacinho de calabresa, mas não tô comendo carne ultimamente. Gosto só com cheiro verde, fica uma delícia. E comer com um peixezinho assado, humm... Daqui a pouco ele vai trazer informações também pra gente sobre como é que tá o preço do arroz. Arroz também tá dando dor de cabeça. Lá em casa não pode faltar arroz, porque o homem lá come arroz com tudo. E come arroz que só eu não gosto muito de arroz, não. E quando eu como eu prefiro o integral. Mas lá em casa que gostam muito de arroz, é uma dificuldade, viu, minha gente? Mas tem que comprar, não pode deixar faltar arroz e feijão na mesa. Arroz e feijão não podem faltar na nossa mesa. São 11 horas e 41 minutos, falou em arroz e feijão, sexta básica, vamos pra dica? Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vem cá que eu tenho um recado pra você, vem. Aí nessa hora da dica que eu vou dar pra você, você fica pensando como tua perna tá cansada, trabalho o dia todo em pé, pessoal que trabalha com vendas no centro da cidade. Hum, chega o dia, tem que logo botar a perna pra cima, né? Vou te dar uma dica, hein? Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para varizes hemorroidas, apresenta suas versões em creme. São cinco cremes, um pra cada necessidade. Tem o Varicel Creme para estrias, esse aqui. Varicel Creme para pele do diabético, esse verdinho aqui, olha, gente. E tem Varicel Creme para celulite, que é esse aqui, esse roxinho. E para as dores e cansaço nas pernas, a gente tem Varicel Creme para varizes, que vem nas versões, duas versões, pele normal e pele seca. Essas duas versões aqui, são as versões que todo mundo já conhece. Age profundamente na causa da dor. Por isso, ajuda a aliviar rapidinho aquelas dores, aquela sensação de peso e cansaço nas pernas, provocadas pelas varizes. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia muitas dores nas pernas, cansaço, peso, por causa das varizes. Aí, assistindo televisão, eu descobri o Varicel Creme. Resolvi passar de manhã e à noite. Agora, eu me sinto muito melhor. Sem dor, pernas descansadas e, além de tudo, hidrata a minha pele. Varicel Creme é incrível. Viu só? Varicel Creme funciona mesmo. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 11 horas e 43 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade. Vamos mudar de assunto, minha gente? A gente vai falar agora de uma coisa triste. Infelizmente, a gente vai trazer notícias de polícia agora, desse momento no programa da comunidade. O corpo de um médico foi encontrado no fim da tarde de ontem em um condomínio de luxo no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da cidade. A vítima era coordenador de clínica médica do Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto e foi assassinado a facadas. Vamos acompanhar o material aqui na tela do agora. O médico clínico Emerson Carvalho Senna, de 56 anos, foi encontrado pelo irmão em seu apartamento triplex na Avenida Newton Lins, Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul da cidade. Segundo o advogado da família, Emerson foi encontrado com vários golpes de faca. A síndica, que não quis gravar a entrevista, informou a PM que ele fez entrada ontem no condomínio por volta de uma da tarde na companhia de um desconhecido. Essa pessoa entrou e o esfaqueou, infelizmente. Conheciam? Não, ninguém da família conhecia. Nós já chamamos o outro amigo nosso para ver se consegue fazer a identificação. Esse meu amigo foi para a delegacia e vou tentar descobrir com ele também. O advogado também informou que, pelas câmeras de segurança do condomínio, a família não conseguiu identificar o suposto assassino. O delegado da DHS informou que mais uma pessoa pode estar envolvida no crime. Tem algumas filmagens que denotam a participação de mais uma pessoa, pelo menos mais uma pessoa. Enfim, tudo muito preliminar. A gente agora vai reunir na delegacia de homicídios e já volta para poder passar um outro pedifino na residência. Fato é que a gente espera chegar à suspensão o mais rápido possível, porque bastante informação foi coletada. A polícia continua investigando o caso. Olha só, gente. Infelizmente, com certeza absoluta, ele conhecia a pessoa, porque é claro que ninguém vai colocar para dentro da sua própria casa uma pessoa desconhecida. O Bruno Fonseca traz aqui as informações, mas o caso aconteceu no domingo, a uma hora da tarde. Ontem foi gravado o material. A gente está mostrando para você que não acompanhou a notícia aqui pelo programa da comunidade. Então, o Bruno Fonseca traz as informações para a gente, declarando aí que o médico entrou no condomínio dele com um homem, com uma pessoa dentro do carro. E desapareceu. A mãe tentou manter contato com ele ainda no domingo, não conseguiu falar com ele. Ele começou a faltar os plantões no trabalho dele, já que ele era médico e era sócio de um instituto médico. E, infelizmente, aí ele começou a faltar os plantões e as pessoas começaram a estranhar por que ele estava desaparecido. E quando foram até o apartamento dele, o irmão dele foi até o apartamento dele, acabou encontrando essa cena triste e uma tragédia, praticamente é isso. Foi uma tragédia que o irmão encontrou, que foi o médico assassinado a facadas. A gente traz aí essas primeiras investigações. Óbvio que o delegado Ivo Martins não tem dúvida nenhuma que vai desvendar esse crime aí com a maior brevidade possível e a gente vai tentar acompanhar, vai acompanhar, tentar não, vai acompanhar essa situação porque a gente não pode deixar que essa covardia prevalência. Porque foi uma covardia. A partir do momento que ele coloca uma pessoa dentro da casa dele, ele tem alguma confiança nessa pessoa. Essa pessoa não é uma pessoa desconhecida. Então ele tem alguma confiança nessa pessoa e não se sabe quais foram as circunstâncias que o levaram a entrar na sua própria casa com outro indivíduo. E esse indivíduo é o suspeito, até agora é o principal suspeito, de ter cometido esse assassinato. Um médico aí de 56 anos, que passou a vida aí dedicando, se dedicando para o tratamento do público, para o tratamento dos usuários do Sistema Único de Saúde, já que ele era coordenador clínico de um dos maiores hospitais da cidade, que é o Hospital de Pronto Socorro, 28 de agosto. atendia a todos, fazia todo o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde. Ninguém merece morrer desse jeito. Ninguém merece morrer desse jeito. Ninguém merece ter a sua confiança traída, ninguém merece ter a sua confiança desse jeito, jogada fora, como aconteceu nessa situação. As câmeras de segurança mostram o momento em que ele entra no condomínio com essa pessoa. Obviamente, o delegado Ivo Martins vai fazer ali uma retrospectiva de onde ele estava antes, quais foram os passos do médico nesse dia, no domingo, até chegar a esse momento, que era uma hora da tarde, que foi o horário que ele entrou no condomínio dele. É assim que a polícia investiga, minha gente. A polícia vai chegar ao caso. Tenho certeza absoluta que hoje em dia, com os sistemas de segurança espalhados por toda a cidade, em algum lugar, esse médico esteve com essa pessoa. E eu tenho certeza absoluta que é questão de tempo para o delegado Ivo Martins identificar quem foi a pessoa que entrou com ele no condomínio. E o delegado, na manifestação com os repórteres, já antecipa também uma outra informação. Diz que tinha uma outra pessoa, uma segunda pessoa envolvida no homicídio aí do médico, lá do 28 de agosto. Uma segunda pessoa. Além daquela pessoa que estava com ele dentro do carro, tem que ter uma outra pessoa. Segundo as primeiras informações, parece-me que existe uma outra pessoa. Então é questão de tempo para a polícia chegar ao deslíndio dessa questão, não tenho dúvida nenhuma. Infelizmente, uma tragédia, uma tragédia. Eu que já, infelizmente, na minha família, já passei por isso também. Já tive tragédias dessa natureza, que um parente meu, infelizmente, também já foi levado do nosso convívio desse jeito. A gente fica indignado. A gente fica triste. Os nossos sentimentos, os mais profundos sentimentos aí, para a família desse médico, para a mãe dele, para os irmãos, que eu tenho certeza absoluta que estão inconsoláveis. Porque não tem coisa que nos deixe mais tristes do que alguém roubar a vida de alguém. É um roubo, né? A gente fica triste porque roubo nossas coisas. Imagina matar alguém. Isso é uma tristeza que não tem fé. É uma indignação. Ninguém se conforma com a morte. Ninguém acha a morte ali uma coisa natural, apesar de ser. Mas quando um parente morre por uma doença, morre porque, infelizmente, foi um acidente, agora morrer assassinado é uma tristeza sem fim. E não tem nada que console o coração de uma família que teve um parente que morreu assassinado. Eu não sei Deus. Então, eu me lembro, você apega muito por Deus e conta com a justiça divina. Porque na justiça dos homens não tem limite para a gente poder chegar a essa covardia. E, infelizmente, aqui no Brasil não existe, infelizmente não, né? Porque na minha opinião, pena de morte, não tem que existir em lugar nenhum, porque só quem pode tirar a vida é Deus. Mas acho que eu sou favorável à pena de... à pena perpétua. Porque tem gente que não tem condições de viver em sociedade, tem gente que é tão perigoso para si e para os outros que tem que ser realmente levado para uma cela e ficar lá o resto da vida dele, o resto da existência dele. Então, sou favorável à prisão perpétua, mas sou contra a pena de morte, só quem tira a vida é Deus. E quando a gente vê uma pessoa dessa aí matando outro ser humano, eu tenho a impressão que foi para roubar. Já antecipo lá pelo comportamento, pelo jeito, deve ter tentado roubar o médico, deve fazer alguma coisa, porque numa discussão o médico não vai levar uma pessoa que está se desentendendo para dentro da casa dele. Briga na rua e vai embora. Agora, vamos levar lá para dentro da casa para discutir lá? E por que essa discussão? É uma série de pontos que a polícia vai esclarecer, uma série de questões que vão ser deslinxadas e vão ser respondidas no inquérito policial e a gente conta com o mais breve possível o delegado Ivo Martins com a equipe da delegacia de homicídio e sequestro que é uma equipe competentíssima e ninguém tem dúvida disso porque quando a gente menos espera eles desvendam o crime. Quando a gente está começando a se esquecer do crime, lá vem o delegado Ivo Martins e diz, olha, apresentação do fulano que matou o cicrano lá em 2014, lá em 2015, lá em 2000 não sei o quê. E crimes que acontecem num sábado e numa segunda já está preso o autor. Então é questão de tempo, não tenho dúvida nenhuma. Agora, notícias de morte, a gente não acaba por aqui, a gente não traz só notícias lá da zona centro-sul, a gente vai lá para a zona leste da cidade, são 11 horas e 51 minutos, um detento foi encontrado morto dentro da cela na unidade prisional do Puraquecuara. Ele era membro de uma facção criminosa aqui na capital e quem vai trazer as informações, você que acompanha o programa da comunidade aqui na tela, quem vai trazer as informações é a nossa repórter Priscila Mello na tela do Agora. Priscila. Pois é, o detento Diego Fernandes de Oliveira tinha 29 anos e foi encontrado morto dentro da cela em que estava preso aqui na unidade prisional do Puraquecuara. Ele foi preso pela Operação La Muralha da Polícia Federal no dia 18 de junho. Ele era suspeito de ser o gerente da facção criminosa Família do Norte. Ainda não se sabe a causa da morte, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. A SEAPO informou que os 11 detentos que dividiam a cela com o Diego vão ser encaminhados a uma delegacia para prestar esclarecimentos sobre o que aconteceu e para identificar a autoria do crime. Volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. Os 11 são suspeitos. Na foto original que infelizmente a gente tem que ver e tem acesso, a gente verifica que o rosto dele está muito roxo. Eu tenho a impressão que ele pode ter morrido por esganadura, por causa da situação em que o corpo, claro, não sou perita, não sou nada, quem sou eu para dizer alguma coisa aqui, mas o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para ser avaliada a causa da morte para que o perito médico legal possa investigar a causa desse homicídio e os 11 presos que estavam com ele dentro da cela são suspeitos. Não se sabe como é que vai chegar a autoria, a individualização dessa atitude, desse homicídio, dessa ação criminosa contra esse preso da Operação Lamurária, que é Bruno, o nome dele, foi isso que a Priscila disse, né, diretor? Confirma para mim aí, mas a gente vê aí mais uma vez aí uma pessoa envolvida com uma facção criminosa, uma pessoa envolvida com tráfico de drogas, porque, gente, olha só, não tem outro caminho. O crime, o resultado é esse, 29 anos, a expectativa de vida de quem está no crime é de 29, 30 anos, no máximo. Então a gente vê aqui mais um resultado do que é o envolvimento na criminalidade. Não tem a idade máxima. Ele chegou aqui aos 29, deve estar envolvido, infelizmente, no crime, desde os 15, 16, começa muito jovem, começa na adolescência. Morrer com 29 anos é morrer muito novo, não é não? E aí a gente diz assim, será que valeu a pena a vida dele até aí? Porque a pessoa entra no mundo do crime e supostamente quer fazer dinheiro, porque quando uma pessoa vira traficante, ela não está querendo só distribuir droga para o mundo, a intenção dela não é essa, a intenção é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro rápido, ganhar dinheiro fácil. E aí eu digo, esse dinheiro vale a pena quando você vive aí até os 29 anos de idade? Não é melhor viver com menos, viver no aperreio, viver ali trabalhando, segurando o dinheiro do lado, segurando o dinheiro do outro e viver aí até os 50, 60, 70 anos? Sem ninguém no encalço para prender e para botar dentro de uma cela como estava ele aqui? A gente fica aqui com uma filosofia que muita gente que está em casa fala, isso aí é filosofia barata, quem é que vai querer realmente viver na tranquilidade? Eu quero viver solta, nem que seja sem um centavo, mas sem me meter com crime, porque o crime não compensa e afinal, o final do crime é esse, ou você vai preso ou você morre, porque é esse o fim de quem está na criminalidade. Então, fique em casa, meu cabuco, é melhor do que ir cometer crime e virar traficante. São 11 horas e 55 minutos, quem é que vem pela frente, diretor? Segredo do corpo, deu uma parada, segredo do cofre. E aí, é nesse momento que eu queria muito falar com a Emily, lá do Lago Azul, eita, estou toda confusa hoje com esse negócio, vai ficar aí na frente mesmo, diretor. Deixa eu tentar virar aqui, vamos lá, vai virando, vai virando, que eu estou com meu celular aqui, que meu celular está com todas as dicas aqui, e mais o espelho do programa, porque a pessoa não tem tudo na cabeça, né? Vamos lá, o segredo do cofre é o oferecimento do Manauara Suprimentos de Impressão. Aqui dentro desse cofre, tem um notebook, que você que tem do outro lado, está precisando fazer aquele trabalho de confusão de curso, está precisando fazer aqueles bicos, digitar trabalho, pessoal da faculdade, porque a situação não está fácil, e você tem um tempinho extra. Então, você vai descobrir qual é a combinação do cofre com o oferecimento do Manauara Suprimentos de Impressão, onde você encontra cartuchos de impressora, tanto toner, quanto jato de tinta, faz recarga, e todos os serviços, tem pendrive, todos os serviços de informática que você precisa, celular, smartphone, computador, tudo isso você encontra lá no Manauara Suprimentos de Impressão, e o telefone está aí na sua tela. Diz para mim aqui, diretor do telefone, que o ser humano não enxerga. Não, não vai dizer o telefone agora, mas o diretor vai dizer o telefone. A gente vai lá para o bairro, a gente vai para o bairro João Paulo, você que está aí do outro lado, presta atenção. Você não vai dizer alô, você vai dizer alô! E não para de dizer o alô, até eu falar, tá bom, já chega, entendeu? Vamos lá. Vamos lá para o João Paulo, tem gente já na linha, atenção, hein? Alô! Alô! Tá bom! Deu! Tá ótimo! Tirei, tira, tu viu? Tu viu o que é a combinação? Show de bola! Diretor, até o diretor viu, é assim mesmo, minha gente, dá uma oi aí. É assim mesmo! Diretor, uma dica caprichada. São três números ímpares e um número par. Ele já disse aqui, viu, minha gente? Não vou ficar dando muita dica, não, porque você tem que acompanhar o programa para poder descobrir o segredo, tem que fazer igual a Luzia. Mas ele já disse que não tem o número dois. Então, diretor, Ivan Nascimento, nosso poderoso chefão magro agora. O primeiro número ímpar, aliás, com quem é que eu estou falando aí do João Paulo mesmo, hein? A pessoa se hipoca, ninguém pergunta o nome, né? Oi? Andréia. Baixa o volume do televisor. Pega o controle, eu fazia assim, ó, né? Mas aí você pega o controle e baixa o volume do televisor. Andréia! Caiu! Caiu! Não, fala com a Andréia de novo. Eu acho que o telefone é o Andréia. Andréia, liga de novo, que eu já ia dar a dica. Então, não fala a dica, né, diretor? Que a dica é para a Andréia, né? A gente vai sair lá do João Paulo, eu também enrolo tanto, e vai lá para o Grande Vitória. Já sabe como é que é que tem que atender a Lô, hein? Só para de dizer o alô quando eu pedir. Alô! Eu vou gritar também, eu também vou correr, hein? Eu também vou correr, hein? Eu vou correr! Com quem é que eu estou falando? Com quem é que eu estou falando? Com a Irenilce Lasmar. Irenilce Lasmar? É minha parente! Não, peraí lá, que nem todo o Lasmar é parente, não. Irenilce, qual é o nosso grau de parentesco e a sua coincidência? Irenilce? Não, deve ser coincidência. É coincidência, não é minha parente, não. Eu sou Teixeira e não sou prima da Patrícia Teixeira. Não, senhora! Meu marido é Teixeira e não é parente da Patrícia Teixeira. Não, senhora! Irenilce vai participar que é a Irenilce Atendendo e a minha ação animada. Irenilce, quem está em casa aí, Irenilce? Quem está em casa? Minha família, minha filha, meus sobrinhos, minha mãe, minha irmã, minha neta, todo mundo! Irenilce, olha só, Lasmar, minha filha. Eu estou aqui assistindo. Irenilce, a dica é a seguinte, são três números ímpares e um número par. O primeiro número ímpar é maior, presta atenção, Carlinho, para tu me ajudar depois, é maior do que três. Está aqui o cofre. O primeiro número ímpar é maior do que três. Me diz aí, quais são os números? Sete, cinco, um, oito. Errou, Irenilce! Mas liga de novo que eu quero falar com o André, do João Paulo. A gente vai sair lá do Nova Vitória e vai lá para o coroado. Presta atenção! Não é qualquer alô, é aquele alô estendido. Ok! E dessa vez você só vai parar, dessa vez você só vai parar quando eu pular. Pronto, a gente vai ter essa combinação, porque eu vou então na brincadeira também. Atenção, atenção, alô! Alô! Pronto! Está vendo como é que é, pessoal? Olha, telespectador do programa da comunidade, não é qualquer um não, meu filho. é pessoal de fé, é pessoal que combina os negócios e faz direitinho. Diz a dica dela. Oi? Com quem é que eu estou falando? O Clamon. Hã? O Clamon. Ah, é homem. É. Como é o nome? O Clamon. Eba, Osmar. Clamon. Ramon. Clam, Clamon. 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 Vale a micristo. Lamon. Lamon, qual é a dica dele, diretor? Lamon, tu já ganhou no Agora Premiado? Não, do cofre não. Ele ganhou no Agora Premiado, mas não ganhou no cofre. Mas ele é telespectador, ele gritou. Confira! Hã? Eu sou foda. Vai lá, Lamon, presta atenção que ele vai dar dica. Está pensando aqui, ele está olhando, porque às vezes ele esquece, é combinação, sabe? Quando ele faz segredo rápido, é que ele esqueceu. Diz aí, diretor. Olha, o primeiro número ímpar é maior que três, e o segundo número ímpar, Lamon, também é maior. É Blamon. Blamon? Blá, de Blá Blá, é. Blamon? Vixe minha... Tu está de sacanagem. Blamon. O segundo número ímpar também é maior do que nove. Atenção. O primeiro número ímpar é maior do que três, e o segundo número ímpar também é maior do que três. Vai, é contigo. Ah, o primeiro número ímpar é maior do que três. E o segundo também. Maior do que três. Isso, vai, diz. Cinco. Cinco. Sete. Sete. Um. Quatro. Blamon! A gente vai pro intervalo com fotos da internet. Blamon, meu filho, que nome é esse? Diferente, viu? Um grande beijo pra vocês, a gente vai pro rápido intervalo e volta já já. Tchau. 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 Obrigado.